Hey Paper Lovers, tudo bem? Hoje a gente já começou com um dia bem corrido e eu vou mostrar pra vocês um pedido gigantesco de quase 2 mil reais que sério, eu tô apaixonada, só tem lançamento uma coisa mais linda que a outra e pelo jeito esse cliente é super fã de Faber-Castell então vem comigo pra stalkear esse pedidão Como esse pedido é muito grande, eu peguei duas bandejas e tá indo sabe pra onde? Pra Cedro do Abaité Minas Gerais, diferente essa cidade, né? Então vamos separar que tem tanta coisa legal O primeiro produto do pedido é esse 10x7 aqui da Stabilo Swing Crew com 18 cores E você acha que de marca-texto tá bom? Não Ele também comprou esse marca-texto aqui com 23 cores da Stabilo, Stabilo Boss Kit com 60 cores de fine pen Esse kit aqui é muito lindo Eu fiz o pen test no último vídeo mostrando cada detalhe também das cores dourado, prata e cobre E também ele comprou o kit com 48 cores de fine pen Não para por aí, gente Ele também comprou o kit com as 24 Então de fine pen tem bastante coisa, hein? Comprou todos os kits que tinham Tive que pegar outra bandeja porque já lotou Ele também comprou um lápis cor de 60 cores da Faber-Castell Esse daqui é o comum e também tem aquarelável Ele comprou esse Um lápis com 72 cores É uma edição especial também da Faber Nossa, esse daqui é demais Imagina, gente, 72 cores E também tem o lápis cor de Super Soft com 50 cores Então tem muita cor e já já chega a posição do de 100 E aí pode garantir também, né? E vamos ver o que mais que ele comprou Esses daqui eu já separei Fica mais fácil mostrar Ele comprou todas as cores do marca-texto Stabilo Luminator XT Eu já mostrei várias vezes esse produto É um produto que tá saindo bastante Principalmente por conta dessa cor aqui Esse azul, gente, é tão bonito Ele é diferenciado Ele comprou um de cada O legal que esse marca-texto aqui Ele é líquido Então a durabilidade dele é muito maior Que os demais Esse marca-texto por aqui Esses daqui são o marca-texto da Faber-Castell Tem tom pastel e neon Ah, também tem o laranja Que eu esqueci por aqui Realmente esse daqui é fã de Fine Pan, hein? Tem mais três na cor vermelha, azul e preto Gente, que pedido maravilhoso é esse? Ih, falei que ele é fã da Faber Tem mais coisa da Faber Todas as cores de Trilux esferográfica Tem dourada, prata, preto Todas as cores Pra completar o pedido maravilhoso Tem essa super soft aqui Que é lançamento com três cores Preto, azul e vermelha 1.0 Separei melhor o pedido aqui Em três bandejas Pra conferir tudo certinho Pra ver se não tá indo nada errado, né? E tá conferido Checado E já vamos embalar Fala sério Que pedido perfeito Me conta aqui Qual produto que você gostou mais Todos os marcadestos da Estabilo As canetas Fine Pan Tchau 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 Eu acho que agora o mais difícil vai ser Encontrar a caixa ideal Pra esse pedido Mas tem muita, muita caixa aqui E todo lugar que você olha Aqui na loja tem caixa A gente coloca aqui Tudo certinho por tamanho Tá chegando a reposição Essa semana também Mas Vamos achar a caixa perfeita Tem que achar, né? O pedido ficou muito legal, né? E agora eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho Dos bastidores aqui De como é uma papelaria online O que que acontece? A gente tem duas lojas De 320 metros E tivemos que separar O estoque Da loja física Com a loja online Então Aqui é uma parte Do nosso E-commerce A gente coloca Alguns produtos aqui Mas tem os dois estoques Também Que fazem parte E vou mostrar Alguns produtos Que vendem muito Essa aqui é uma parte Que Sério Gente Essa caneta aqui A Dolce Collar Tá vendendo tanto Mais tanto A gente até separou Por cor Azul Azul, roxo Rosa, verde A verde Vem em uma menor quantidade Na caixinha Mas a gente vai Repor já Aqui E aí conforme vai Baixando o estoque A gente vai colocando Mais canetas E essa daqui É a Pentone Que essa caneta É super macia Eu adoro Inclusive uso E olha quem tá aqui A Cis Spiro Roxa, preta Tem todas as cores Olha Azul A gente vai repor agora E também pode comprar A bolsa Ou na garrafinha Essa é top Essa daqui também A Cis Minus Muito boa E aí quando a pessoa Vai comprar Ela já compra o kit Com todas as cores Juntas Essas são Uma das canetas Da Cis Que mais vende Spiro Pentonic Minus E adult color Quem tem top Fica louco Se fizer isso aqui Mas a gente Deixa tudo organizadinho Por cor Só aqui Por ser verde Tem uma menor quantidade Mas olha que incrível A verde é a que mais vende E a que menos vem Queria muito Comprar a bolsa Mas ainda não consegui Só no kitzinho mesmo Mas tudo bem E espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Dos bastidores Do pedido gigante E Já já Tá chegando Reposição De uma marca Muito legal E também vai chegar Uma marca nova Então fica de olho Que eu vou postar Tudinho aqui pra vocês 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 Tudinho aqui pra vocês